Às vezes você está numa área das grandes bermudas, Coscross, Tipton, Gigues, e você começa a ver que está secando a ponta só, só as pontinhas aqui, tá? E aí, o que pode causar essa seca da ponta do capim? Eu sou Rodolfo Sirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto para equinos e produção de feno. Bom, nós estamos hoje aqui no Aras Bazanella e você está em mais uma Dica do Agrônomo. Nós estamos aqui numa visita técnica, aqui no Aras Bazanella em Americana. Eu estou aqui com o Marcos, carregado aqui do Aras. Marcos, vocês falaram para a gente que estava com o capim secando as pontas. Isso. Como mostra bem para a gente? A gente começou a perceber no capim mais baixo, que é aquele que vocês já cortaram. Aí a gente começou a perceber que começou a secar. Agora já começou a pegar os grandes para cá. Já começou a secar a ponta. E como que secava? Então, começa a secar assim, só as pontas. Vai secando, secando. E como aquele já estava pequeno, ele não tinha crescimento. Ele não conseguia crescer. Parou de crescer porque secou. Parou de crescer porque secou a ponta. Esse já começou, mas depois já tinha crescido. Marcos, você já tinha visto uma situação dessa? Não. Faz quanto tempo você trabalha em Aras assim? Já faz oito anos. Oito anos? Não tinha visto ainda. Nunca tinha visto? Não. Tem ideia do que era isso aí ou não? Não, não tem a mínima ideia. Não tem a mínima ideia? Não. Tá. A gente procurou um agrônomo especial aqui para ver se achava um problema para nós. Então, essa situação de secar o capim, sabia que isso aqui tem uma lagarta pequenininha aqui dentro comendo isso aqui? Tem uma lagarta. Tem uma lagarta. Tanto é que se você puxar aqui, você vê que ela sai com facilidade. Por que que sai com facilidade? Por que tem uma lagartinha aqui dentro? Ela come e ela separa uma parte da outra. Por isso que seca. Bom, tanto é que a gente vai pegar agora. Nós vamos pegar uma planta aqui. Vamos escolher uma outra aqui, mais ou menos. Que não esteja bem seca. Eu quero ver se localizo, porque é difícil a gente achar a lagarta, Marcos. Porque quando ela secou a ponta, possivelmente a lagarta já foi embora. Então, a gente tem que procurar uma que esteja mais ou menos secando. Vamos procurar aqui, mais ou menos. Olha lá, o Marcos achou uma aqui. Já está começando a secar, tá vendo? Olha, essa aqui é. Olha, ok. Tá. Marcos, vamos ver se a gente consegue localizar. Vamos. Você acredita que aqui dentro tem uma lagartinha comendo? Dentro desse canudinho aí. Dentro desse canudinho, coisinha pequenininha assim. Ó, eu vou pegar um canivete. Um canivete pequenininho. Tem que ser um canivete especial, né? E ó, agora eu vou começar aqui a cortar. Uhum. Tá? Estou cortando aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Uhum. Estou cortando. Tá? Olha. Olha aqui, ó. Está vendo ela aqui? Está vendo ela aqui? Uhum. Olha, olha aqui, ó. Está vendo pequenininha? Você viu? E aí? Ou seja, é uma lagarta. É uma lagarta. Pouca gente conhece aí, até porque é muito raro. É difícil de ver, né? É difícil de ver. Aí a pessoa começa a ver que o capim começou a secar, começa a procurar lagarta, achando que aquela lagarta comum, lagarta, a cruqueria dos capinzais, ou lagarta tal, e não acha, não acha, não acha a presença de cigarrinha, que também pode dar um efeito de secar, né? Porque a cigarrinha suga a planta, injeta o veneno, que vai ficar, e não sabe o que é, tá? Tá aí, você viu a lagarta, né? Bom, o que que a gente pode fazer pra controlar isso aí, Marco? Tá? Basicamente, tem duas situações. Uma, que vocês fizeram aqui, né? Que é cortar. Já tá próximo do momento de corte? Corta. É, esse aqui tava mais ou menos com uns quase 30 centímetros. Ah, então esse aqui já tava quase no momento de corte. Tá quase no momento de corte. Já entra com inseticida, tá? Aqui também, numa situação dessa, se vocês não forem cortar, tem que entrar com inseticida. Mas é muito melhor você passar no início da rebrota. Vai ter muito mais eficiência. Marcos, passou veneno na área, é aí. É de 11 a 15 dias sem colocar o animal, ou sem cortar pra não ir resíduo no veneno, tá? Aí, resolve. Aí, Marcos. Novidade pra você, essa micro lagarta? Novidade. Foi mesmo novidade. Tá aí, gente. Problema com essa lagarta aqui, que muitas pessoas não conseguem entender, nem enxergar o que é. Lagarta. Se você tiver no momento, corta ou coloca os animais, ou entra com controle químico. Tá aí, mais uma dica do agrônomo pra você.